Chora meu cavaco, fala meu banjo, vamos aprender mais duas músicas fáceis pra você tocar no cavaquinho Você que é cavaquinho iniciante, vou te ensinar duas músicas com dois acordes Pra você tirar uma onda na sua resenha, aprender essas duas músicas simples e fáceis Com tempo pra você pensar a troca de acorde, com tempo de você planejar a troca de acorde Duas músicas que é muito boa pra quem tá iniciando e tem dificuldade em troca de acorde, tem dificuldade na palhetada Então se liga nesse vídeo que eu vou mostrar pra você duas músicas aqui no Projeto Cavaco de Churrasco Se você não é inscrito, já se inscreve, vem conhecer o Projeto Cavaco de Churrasco Se você já é inscrito, deixa o like, deixa o comentário pra fortalecer e vamos pegar essas duas músicas Vamos pegar uma do Revelação e uma do Periclão Simbora, simbora, pega seu cavaco, pega seu banjo e vamos tocar junto comigo Vamos lá Projeto, aprende essas duas músicas sensacionais Vou mostrar pra você como é que você vai juntar essas duas e fazer as duas juntas na sua resenha Primeira música pai do Revelação, a gente vai fazer Ré menor e Lá menor E a contagem do tempo é a seguinte Duas palhetadas completas ou dois compassos ou oito tempos em Ré menor E a mesma coisa em Lá menor Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim A gente vai cantar a música pai do Revelação dessa forma aqui Pra juntar com a música do Periclis, se eu largar o freio, a gente vai fazer Ré menor e Lá menor e Sol Então a gente vai fazer assim 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Caiu pra lá Aí segura aí, não é a mesma contagem da música pai Aí a gente vai fazer a mesma contagem pra música celular ao freio do Periclis Então vai ficar 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Então vamos juntar as duas agora, que você já sabe o tempo Vamos cantar um pedaço de cada uma aí pra gente juntar as duas e ver como é que vai ficar Certo? Simbora? Vamos lá então projeto, começando com a do Revelação Ré menor e Lá menor Não esquece que depois a gente vai fazer Si menor e Mi 7 Pra vir na do Periclis Que é Lá e Sol Simbora então? Vamos nessa na contagem 1 e 2 e 3 e 4 A paletanda que você quiser, você pode usar nessas músicas De partido Baixa pra cima agora E a de Sambi pra glória É aquela música assim ó E o cara que eu voltei, caiu na CPI, jurando não roubei, quase morri de ir Aí faz os dois compassos em cada acorde E a gente vai mudar pra outro, certo? Nessa hora do O, a gente vai fazer o Si menor e o Mi 7 Acabou a música, vamos mudar Música do Periclão Lá menor e Sol maior Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver que ficou pra trás Se eu largar o freio Mesma coisa ó Vai dizer que eu sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para com D Para com D Para com D Errou Para com D Para com D Para com D E a 1, e 2, e 3, e 4 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 E você que ficou até o final Te agradeço, muito obrigado Espero que você tenha aprendido Espero que você tenha gostado Duas músicas sensacionais Se você tem muita dificuldade Não deixa de conferir Na descrição O link aí Do material completo Do projeto Tem cifras Tem as batucadas Tem o PDF Pra você que quer se dar Um pouquinho de teoria E tem as videoaulas Pra você se desenvolver Junto comigo Certo? Tem mais vídeos aqui Se inscreve no canal E até o próximo E até o próximo